Existem histórias baseadas em contos de fadas, outras em fatos reais. Inúmeros eram uma vez, contados e eternizados pela retórica, que relatam feitos gloriosos ou finais especiais, que levam a imaginação mais longe, que dão lugar à esperança e colorizam o horizonte. E hoje trago-te uma história, não apenas mais uma das que ouvias antes de adormecer, mas sim daquelas que te farão arrepiar a pele, que irás dar como exemplo quando as coisas não correrem bem e que irás contar aos teus filhos e netos. É a história de 23 soldadas que lutaram pela glória do símbolo que carregavam ao peito, do que sacrificaram e deram pelo nome de todos os que fizeram para que fossem tão grandes como as maiores da Europa. De escudo firme, armas carregadas caminharam rumo ao objetivo de derrotar o guerreiro rival. De punho firme, coração intacto, confiança inabalável e crença inquantificável, os juntas caminharam para o palco dos sonhos, esse mesmo palco que grandes soldados haviam pisado e lutado bravamente. Não estivéssemos nós em pleno século XXI, e Camões escreveria mais um canto em sua honra. Tal foi a bravura com que lutaram. E se per o teu travassos ou até damas fossem vivos, o seu gajo cairia e as suas palavras exaltariam os seus feitos. E nunca o caminho foi fácil, mas contaram com o apoio igualmente batalhador e da magia que retiraram os maiores truques e dominaram o adversário. E certamente saberás que nem sempre as coisas correram bem, que por vezes tentaram e as suas investidas saíram ao lado. Porém, elas sabiam que eram diferentes, que não eram apenas lutadoras, mas guerreiras, que não lutavam por viver, mas viviam para lutar pelo leão que representavam. É a história de 23 leões que conquistaram o mundo. Tão oportunidades de marcar este velho, tem Solange! Vai, Solange! É o gol do Sporting Nube de Portugal! Solange! Carvalho! Não foi ter um ponto! O gol do Sporting Nube de Portugal! O final fez-se por 1 por 0! Gol do Através da marca! Fica na arte para Solange Carvalho, que faz assim o Jéssico do Tergogo da Liga de Futebol de Minas, uma vitória que lhe dá neste gol. Esta é a história que ficará para sempre na história. Solange! 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 Solange!